Eu cumprimento a todos que nos acompanham através deste momento mariano. Também ofereço as minhas bênçãos e as minhas orações. Muito obrigado por sua sintonia. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Bendita sois vós, Senhor, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Senhor, abençoai as nossas famílias, defende-as de todos os perigos. Eu vos peço também saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai também, Senhor, a água criatura vossa, que poderá ser aspergida sobre as nossas casas, sobre os objetos, ou bebida pelos membros de nossas famílias. Que ela seja saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.